Eu queria te cumprimentar como presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia, que acolheu o nosso requerimento, se demonstrou parceiro de primeira hora, ajudou, colaborou na realização daquele grande evento no dia de ontem. O que nós tivemos aqui na casa? Secretários municipais de educação, prefeitos, deputados, a representação da Secretaria de Estado da Educação. Então, ontem, foi um debate fundamental que nós fizemos aqui no Parlamento Mineiro. Discutir o Plano Nacional de Educação, as 20 metas a serem estabelecidas nos próximos 10 anos para o Brasil, é algo fundamental. Então, quando a gente fala muito, o novo slogan do governo, a pátria educadora, pátria educadora é isso, você estabelecer as metas, fazer um plano, plano é de onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Em quanto tempo nós faremos isso? Em 10 anos. Quais são os objetivos a serem alcançados? São aqueles estabelecidos, o qual a Vossa Excelência já citou. E o recurso, que é mais importante. Quando o governo estabelece no plano que hoje o que se investe na educação está em torno de 5% do PIB, que até o final do plano, desses 10 anos, serão 10% do PIB, aí sim nós estamos dizendo que nós não temos mais um plano, nós não temos mais uma lei, nós temos alguma coisa que vai garantir o recurso e a implementação de um novo modelo educacional no nosso país. Minas Gerais, oportunamente, também está discutindo. Vossa Excelência mesmo já presidiu debates várias vezes na Comissão de Educação e agora tramita aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, o plano estadual da educação, muito alinhado. Até mesmo porque o plano nacional estabelece diretrizes para os estados e para os municípios e esses devem, nos seus planos, considerar aquilo que está previsto. A universalização do acesso à educação infantil, a erradicação do analfabetismo, o ensino profissionalizante, a valorização do professor. Então, eu acho que está bacana. Minas Gerais agora tem que estar alinhado e fazer essa discussão aqui. Eu penso, Paulo, que é o seguinte, para a gente avançar, o que temos que ter em um bom sistema educacional? Primeiro, a valorização dos professores. De cada 100 professores, de cada 100 alunos que vão formar, diz que dois querem ser professor. Se você apertar, o menino vai falar que ela é no IFET e então é na universidade. Então, nós temos que voltar a valorizar a carreira para que ela volte a ser atrativa, as pessoas que queiram voltar a ser professor nesse país. Segundo ponto, a infraestrutura das escolas. As escolas hoje em Minas, para você ter uma ideia, nós já repetimos várias vezes, 65% tem laboratório, 40% não tem quadra. E aí nós estamos falando a todo momento em escola integralizada, em tempo integral. Mas qual que é o ambiente que está preparado para receber esses alunos? É isso que nós vamos ter que pensar. os equipamentos que vão estar inseridos nesse ambiente escolar. Segundo, o percurso formativo, conteúdo didático, pedagógico. Qual que nós queremos? Ele tem que ser contemporâneo, ele tem que dialogar com o novo contexto, sociedade que nós vivemos. Queremos bons médicos, queremos bons engenheiros, mas acima de tudo queremos bom cidadão, porque forma para tudo, mas não forma consciência crítica da cidadania, dos direitos humanos. Então, isso também está inserido. Eu acho que é algo importantíssimo que nós temos que ter. Um outro eixo, a questão da assistência à saúde dos estudantes. Eu estava tentando, Paulo, elaborar um projeto de lei aqui, para que a gente pudesse ter nas escolas, a odontologia, o oftalmo, o fono, coisas e tal, são aquelas áreas da saúde que têm a ver com o processo do aprendizado. O que eu descobri? Que já tem uma porrada de lei que trata disso. Só que elas não são aplicadas, elas não são implementadas. Que o nosso plano possa reafirmar a importância dessas especialidades dentro do ambiente escolar. Então, quero dizer que quero caminhar junto com a Vossa Excelência, com o nosso presidente da Comissão de Educação, e ajudar a travar esse debate aqui em Minas, para uma nova educação em Minas Gerais. Sem falar daquilo que já avançou, mas o para frente que nós precisamos atingir. Obrigado, deputado Paulo. Obrigado, deputado Paulo.